Tá gravando agora, tá gravando, tá gravando Agora galera, vamos jogar freira Vamos jogar freira Agora eu já tenho tempo Vamos jogar freira agora Vamos, já vai começar E se você der muito like, muito like Vamos chegar na meta de 200 likes Por favor E convide todos para se inscrever no canal E se você achar uma mulher chamada Lili Ela é but, ninguém entra com ela E ela deixou a filha dela cair da cama De 11 meses cair da cama Vocês sabem que eles vão mudar o quê? O quê? É o tempo Agora vamos, vamos começar a freira Como todo mundo sabe A freira é uma, é o a envio na Então começamos Vamos começar o primeiro capítulo Vamos começar Meu nome é André Galera, vamos entrar aqui Entra o grau O grau tá onde? O grau tá pela escola E galera, eu já joguei E ali já tem uma parte da máscara Porque eu já tinha jogado Só que eu escrei o outro negócio Então vamos começar Eu não sabia que ficava salvo não Essa é a freira É muito fiel Ai, quem tá aqui sou eu Uma pá Apá? Filma esse apá Será que a minha pá tava aí? Cadê? O que é isso? Não, deixa eu uma ideia Galera, estou tentando procurar tudo Um pé de cá Vamos lá em cima Vamos ver o que tem lá Vamos aqui em cima Precisamos de seis peças Porque eu já consegui A parte da máscara Então vamos A gente tá precisando de cinco Cinco Vamos ligar Vamos pegar Essa pá Espirrer aqui Vamos Agora Vamos procurar tudo Galera Ela saiu porque ela estava muito O meu avô Zares O vídeo acaba em Dezezeze minuto Não tá aquele zero e um Aí termina em Um e seis Cata lixo Vamos restaurar a energia Galera Desculpa que eu fiquei bugada Agora vamos Entrar aqui Vamos lá em cima Aqui está agora aberto Vamos procurar tudo o que tiver A fria está aqui A fria está aqui Essa fria é gordosa Galera Vocês querem ver Uma coisa legal Vou pegar o pé de cabra Pegar o pé de cabra Já que a gente Já que a gente A gente vai aqui Vamos lá no cemitério Ai meu Deus Fez um barulhão Vamos no cemitério Atrás de algumas coisas Aquela peça da máscara Eu tenho muita Aquela peça Falta só Três, quatro Precisamos de várias peças Eu preciso ir atrás Daquele negócio A gente conseguiu Aqui Ali galerinha É o Pum mundo da freira E vamos jogar esses jogos aqui Rápido É que eu estou até andando A gente precisamos Da pedra do sol E da lua A da lua A gente pode ser conseguido Lá Naqueles negócios Aqui são os tomos Aqui é a primeira Doutra feira De cada natal Abrindo tudo O que tiver Só precisamos Achar uma pedra Doutra feira Olha que chão O cálido Olha que chão Cadê? Carro O cálido já do negócio ficar sal. Galera, aquele negócio estava salvo. Se você gostou desse celular aqui, tchau. Como tira? Como tira? Como tira? Aqui? E agora? Partei desse quadradinho.